Pra que lado que vai? Pode ir, vai. Pra que lado que vai? Nossa! Que cerveza ali! Calma! Falou, César! Marcos! Ele tá em cima do navio, ele vai voando de lá. Vai! Mano, que bonita! Estável, cara! Meu... Estável ainda? É! É! Não tem a verdade! Vai ter perdido o máximo! 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 Eu tenho ainda, 중icas!